A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o decreto legislativo que suspende a patente de um medicamento norte-americano usado no tratamento da hepatite C. Os senadores aprovaram também projeto que muda regras de parcerias público-privadas. Entre as mudanças sugeridas pela proposta aprovada na comissão, está a possibilidade de o poder público pagar à empresa concessionária um percentual da receita estimada no contrato. Funcionaria como uma espécie de seguro para que a concessionária não tivesse que repassar custos para as tarifas em caso de queda na demanda pelo serviço. O projeto prevê também a possibilidade de redução gradual ou total da participação do poder público se as receitas obtidas pela empresa concessionária ultrapassarem as expectativas. É uma proposta extremamente equilibrada do ponto de vista da visão, tanto da diminuição do risco do parceiro privado no empreendimento, quanto da, quando há excesso de demanda, você poder compensar o poder público, o poder concedente, reduzindo a contraprestação pecuniária e, em alguns casos, aumentando a otorga ou mesmo reduzindo tarifa em benefícios consumidores. Os senadores aprovaram também um projeto de decreto legislativo que suspende uma decisão do INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de conceder patente a um medicamento fabricado nos Estados Unidos e usado por pacientes com hepatite C. Com isso, ficaram proibidas no Brasil a fabricação e comercialização de uma versão genérica do remédio. As pessoas estão tratando com genéricos e o índice de cura é de 95%. Portanto, o remédio apresenta resultados. O remédio foi, esse genérico foi aprovado pela Anvisa, portanto, está regulamentado dentro do Brasil, está testado, aprovado. Não tem sentido se parar de produzir um remédio mais barato para comprar um remédio mais caro americano. Os senadores aprovaram também a convocação do ministro da Indústria e Comércio, Marcos Jorge, para explicar a concessão da patente ao remédio norte-americano pelo INPI. No mundo, existem atualmente cerca de 25 milhões de refugiados. O Brasil tem sido o destino de muitos. Em 2017, solicitaram refúgio ao Brasil, mais de 30 mil deles. A maioria, venezuelanos, cubanos e haitianos. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu o assunto nesta terça-feira. As migrações internacionais foram um dos temas do debate. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, vinculada à ONU, 258 milhões de pessoas vivem fora de seus países. 150 milhões trabalham, 5 milhões estudam e 25 milhões são refugiados. Para o futuro, temos que entender que, em função da economia dos países, dos acontecimentos políticos, etc., esse ciclo da migração vai continuar. Não é uma novidade e vai se ampliar, porque, hoje em dia, temos, infelizmente, uma desigualidade mais forte entre os países. Essa desigualidade socioeconômica vai conduzir muitas pessoas a tomar a decisão de migrar para encontrar condições de vida melhores. O representante da ONU comentou a migração de venezuelanos para o Brasil. Mesmo se, obviamente, há tensões por causa dessa presença e das dificuldades encontradas, temos que, mais uma vez, reconhecer que o povo brasileiro teve essa capacidade de acolher essas pessoas. E não somente as pessoas do Orolaima. Agora, com esse plano de interiorização, temos também um impacto muito grande em vários estados, municípios do Brasil. Pessoas de outros países também migraram para o Brasil recentemente. Elas sugerem medidas para melhorar o acolhimento. Quando eu vou receber um imigrante, ele é traumatizado, ele saindo da guerra, ele saindo de... Então, como é que eu acolo ele sem cuidar da adrenalina cerebral dele? Isso não está acolhido no projeto. Eu acho que a gente tem que ter gente preparadíssima para isso. E temos, temos um montão de jovens que se formando em psicologia sem trabalho no Brasil. Os migrantes, em alguns locais do Brasil, dizem os participantes da audiência, encontram dificuldades, como em Porto Alegre, onde a justiça mandou desocupar uma área onde viviam 70 famílias de haitianos. Estão em situação de vulnerabilidade, situação de rua, morando em locais sub-humanos, desumanos, porque são peças alugadas por 600, 700 reais, peças de 3 metros, 2 metros, com 6, 7 pessoas juntos. A ONU diz que a migração não deve ser mal vista, pois pode ser um instrumento de redução de desigualdades. Por ano, os migrantes internacionais transferem 466 bilhões de dólares para seus países, três vezes mais do que a assistência oficial para o desenvolvimento. Esse é um assunto que tem que ser debatido, discutido, acolhido e resolvido na linha dos direitos humanos, para que ninguém seja tratado de forma truculenta, desrespeitosa, ou simplesmente barrado, jogado no caminhão, no ônibus e obrigando ao retorno sem que haja uma solução, na linha que você não se coloca muito bem, da conciliação, do entendimento e do acolhimento. Depois do segundo turno das eleições, os trabalhos voltam ao ritmo normal no Senado. Está na pauta do plenário, nesta semana, a prioridade nos gastos com saúde, educação e segurança no orçamento federal. Os senadores também podem votar projetos que pretendem reduzir a burocracia. Mais detalhes com a repórter Karine Beluso. O plenário do Senado pode votar, nesta semana, o projeto de lei que garante prioridade aos gastos com saúde, educação e segurança na execução orçamentária. Isso quer dizer que, caso não haja recursos para cobrir todas as despesas obrigatórias, as ações e os serviços nesses três setores terão preferência. E, em uma eventual situação em que as despesas ultrapassem a arrecadação, essas serão as últimas áreas a sofrerem cortes. Outra proposta na ordem do dia impede que as receitas de royalties do petróleo sejam consideradas no cálculo do limite dos gastos com o pessoal, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O argumento é que elas variam muito e, por isso, não devem ser utilizadas como base para a apuração dessas despesas, geralmente de caráter continuado. Os senadores também podem analisar alguns projetos para redução da burocracia, como o que obriga os serviços de notas e de registros a intermediar as atividades de entrega de documentos de cartórios de outras regiões. Deve constar da pauta do plenário desta semana ainda o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que reserva 2% dos recursos financeiros do programa Minha Casa Minha Vida para assentamentos urbanos. A sessão plenária desta terça-feira começa daqui a pouco, às duas da tarde, e vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. O maior número de abstenções dos últimos 20 anos. Esse foi o saldo das eleições deste ano. Mas quem não votou precisa justificar a ausência para não correr o risco de sofrer penalidades, como o pagamento de multas. Mais de 31 milhões de brasileiros não foram às urnas neste domingo. O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998. O número representa 21% do eleitorado brasileiro e equivale a mais da metade dos votos recebidos pelo candidato vitorioso, Jair Bolsonaro. Foi uma votação de negação do sistema político e, em função disso, muita gente que votou em outros candidatos que não foram para o segundo turno desistiram de comparecer às urnas ou resolveram anular seu voto. Mas o mais expressivo foi a desistência, foi muito significativa para uma eleição tão polarizada como esta. Funciona como voto de protesto, que é uma tradição brasileira. Foi uma tradição brasileira durante os duros tempos do regime militar, onde haviam eleições legislativas, mas não havia eleição para o executivo. E você lembra que a prática era essa. Então acho que isso reviveu esse clima de polarização. Quem não votou no segundo turno deve regularizar a situação eleitoral até o dia 27 de dezembro. E quem não compareceu no primeiro turno também tem que se justificar. Mas fique atento que o prazo é menor, até o dia 6 de dezembro. A entrega da justificativa poderá ser feita em um cartório eleitoral, Correios e no portal do TSE. O eleitor que não justificará a ausência dentro do prazo estipulado terá que pagar multa para regularizar a situação. O cidadão que não votar, não justificar e nem quitar a multa devida por três eleições seguidas terá o título eleitoral cancelado. Ele não está no kit com a justiça eleitoral, ele tem outros problemas, outras dificuldades. Por exemplo, não consegue tirar passaporte, não consegue pegar empréstimo em banco público, fazer matrícula em universidade pública. Então, ele precisa regular a situação para aproveitar a kit e ter a certidão de quitação eleitoral. O trabalho das ouvidorias é o tema do Especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado. Mais informações com a jornalista Fernanda Vidigal. O Especial Cidadania vai mostrar que o brasileiro acabou de ganhar uma nova ferramenta para exigir serviços públicos de qualidade. O painel resolveu. Projeto da Ouvidoria Geral da Nião, um órgão da CGU. A ferramenta é online e reúne números sobre as manifestações que as ouvidorias de todo o país recebem diariamente. Hoje, o cidadão pode fazer denúncias, sugestões ou reclamações a qualquer ouvidoria federal pela internet. E com a nova ferramenta, ele consegue acompanhar, por exemplo, quais são os órgãos ou assuntos mais demandados e o tempo médio de resposta. A reportagem de Guilherme Oliveira revela que o cidadão está aprovando o trabalho das ouvidorias. Mais da metade dos que enviaram alguma manifestação ficou satisfeita com a resposta. E 60% das demandas foram atendidas total ou parcialmente. Saiba mais sobre esse novo serviço no Especial Cidadania, publicado às terças-feiras no Jornal do Senado. Você também pode acessar a versão digital em senado.leg.br.jornal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto